E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal, pessoal. Jesus abençoe você que está assistindo aí, né? Pessoal, já vai dando like, você que ainda não deu like, né? Se inscreve no canal se você gosta do conteúdo. Gente, hoje eu vou falar o seguinte, né? Vou estar passando umas medidas aqui, né? Da grossura da caixinha. Que a gente está entrando agora no outono, né? E já esfriou bastante, né? Hoje é dia 21 de abril, né? Feriado. Já esfriou bastante, então assim... Eu falei da isca da outra vez, né? Para aguentar o frio. E agora eu vou falar sobre as caixinhas, né? Sobre a medida, tudo certinho, né? Para que você não venha perder o seu enxame, né? Tendo uma caixinha que não está de acordo, né? Não está no padrão para aguentar resistir o frio. Então eu vou estar medindo essa aqui, né? E comentando, né? Nós estamos em São Paulo aqui. Falando sobre um pouco do sul também, né? Alguns estados que faz mais frio. E eu vou estar aqui abrindo essa caixa aqui, né? Que é uma caixa de mirim. A mirimzinha minha. E estar medindo aqui para vocês e comentando sobre isso. Falando sobre isso para vocês. Estar se precavendo, né? Para não perder o enxame, né? E o que eu faço também, né? Nessa época. Então vamos lá, pessoal. Eu vou estar abrindo um pouco. Porque já esquentou, né? Estamos na parte da tarde, né? E não está no frio ainda, né? Só esfriou um pouco, né? Vou estar abrindo aqui. O que eu quero estar vendo também, né? Que essa aqui eu fiz uma divisão dela, né? Olha aí, gente. Tá? Nossa, gente. Olha aqui. Olha aqui, pessoal. Como que essa abelha cresceu. Como que ela subiu, gente. Olha, estou até admirado. Como? Nossa, ela não era assim, não. Como que ela foi... Chegou a colar aqui em cima. Não é que aconteceu isso, né? De ela ser... Está tão forte assim, né? Deixa eu ver lá dentro, né? Olha aí, pessoal. Ela subiu um, né? A gente vai falar das medidas já, pessoal. Mas olha aqui que coisa, hein? Depois que eu dividi ela, ela ficou muito forte. Essa caixa mãe, né? Olha, subiu até aqui em cima, gente. Colou aqui em cima, né? Os discos aqui, ó. Chegou a colar aqui em cima. Sendo que ela ficava lá há muito tempo. Ela estava parada lá. Ela não fazia assim, olha. Produção, né? Então, pessoal. Vamos lá, né? Ó. Deixa eu estar tampando aqui. Vou mostrar a medida pra vocês aqui dessa caixinha, né? Essa daqui é feita à mão, pessoal. Mas é comprada também, né? Eu vou até mostrar uma comprada ali, né? Pra vocês terem uma base, né? E estar se preparando, né? Porque caixinha comprada, às vezes, não é igual, né? Ó, gente. Vamos lá, né? Vamos medir aqui, ó. Certo? Vou colocar a medida aqui, né? Ó. Tá vendo, pessoal? Tá dando 2,5. Até passando, né? Um pouquinho a mais, vai. Mas 2,5, ó. Né? A grossura da caixinha, né? É. Essa aqui é a madeira que eu fiz, né? Então, essa aqui, pessoal. Tá dando 2,5. Só que é assim. Eu vou falar o que eu faço. Eu não deixo só nisso, não. É. Pra aguentar o frio, né? Porque, na verdade, eu vou até mostrar outra medida também de caixinha pra vocês, né? Eu falar o que eu faço. Mesmo com essa medida aqui, né? O que que eu faço pra poder suportar. Pessoal, agora é o seguinte. Eu vou mostrar uma caixa comprada, né? Tá meio escurincinha, ó. Porque, às vezes, a chuva vem de lado assim. Acaba até dando uma molhada na caixa, né? É. Aí, pessoal. Outra coisa da caixa comprada aqui, ó. Vamos lá, né? Ó, a medida aqui, pessoal. Que tá aqui, ó. Ali onde comer? Ali, ó. 2 centímetros, pessoal. Onde tá esse própolis aqui, ó. É onde ela... Então, ó. A comprada, ó. Sai 2 centímetros. Quer dizer, meio centímetro. É... Mais fino. E a mesma madeira, viu? É pinos também, né? Então, tá aí, ó. Então, só um meio centímetro a menos, né? Então, o que que eu faço com essas caixinhas, né? É... Pra poder... Elas resistir nos dias de frio, né? Porque... Acontece que se a gente deixar... Pode ser que na noite que esfriar bastante, pronto. O enxame já foi afetado. E aí vai acontecer. O enxame, ele vai começar a definhar, definhar. Sai menos, menos. Até que... Você vai falar, mano, perdeu. Cadê as abelhas? Sumiu as abelhas. Na verdade, uma noite só que bateu bastante frio. Já basta pra poder... Você aí perder o seu enxame. Então, o que que eu faço? Mesmo estando aqui no estado de São Paulo, né? Que não esfria tanto. Como que eu protejo aqui a minha abelha, né? E vocês aí do sul, né? Pode usar uma medida maior, né? Porque essa medida que eu mostrei pra vocês ainda não é ideal, né? Mas a maioria das madeiras aqui é assim. Então, o que que eu faço? Pra poder complementar um pouco mais, né? Pra evitar morte, né? No ano passado, graças a Deus, né? Deu tudo certo. Então, o que que eu fiz, né? E você pode tá fazendo também essa tua caixinha comprada, igual essa aqui, né? Ou que esteja 2cm, né? Até 3cm. Você tá fazendo pra evitar que as suas abelhas sejam atingidas até morto o enxame, né? Gente, então, mesmo eu estando aqui no estado de São Paulo, que já não é tão frio igual o sul, né? No sul do país, fria mais. O pessoal aí que compra atrativo aí fica atento aí, viu? Né? Que a gente vende, né? Pro sul aí também, que o pessoal tá capturando. Então, pessoal, ó. O que que eu faço? Mesmo essa aqui, a de 2,5. Olha o que eu uso. Isso aqui, né? Gente, ó. Nós usamos o famoso isoporzinho, né? A maioria, né? Quem já cria, já sabe, né? Então, eu junto por aí. Isso aqui é o isopor que a gente acha por aí, né? Você pode tá comprando também. Isso aqui é mais grosso um pouquinho, né? Pelo menos aqui na minha cidade, dessa grossura aqui, não vende. Né? Então, a gente pega por aí, alguns eu compro. Então, o isopor eu coloco tudo em volta, né? Não agora, mas quando esfria mais. Então, eu acredito, pessoal, o seguinte. Por exemplo, se fosse de 3cm, eu já... Eu não ficaria com tanto medo. A não ser que fosse assim, marcasse uma temperatura muito extrema, né? Do contrário, pessoal, não, né? 3cm já é uma boa espessura, né? Uma ótima espessura. É... Que... Pelo menos aqui no estado de São Paulo, passaria tranquilo. Acredito que não afetaria nada, né? Então, de 3cm pra cima, pessoal. Mas do contrário, gente. Coloca o isopor, né? E às vezes, quando eu vejo que... Por exemplo, aquela caixinha lá, né? Que ela é mais fina. Eu não... Por isso que geralmente eu não compro. A maioria eu faço, né? Às vezes, quando tá muito frio, mesmo eu colocando isopor, Eu até... À noite, às vezes, eu recolhia pra dentro. Quando era muito frio, né? Fico com medo, né? De perder. Diz que quem é gato escardado tem medo de água fria, né? Eu já passei por situação de frio, né? Complicou meus enxames. Então, tá aí, pessoal. Então, ó... É... Acima de 3cm, você já pode ficar mais tranquilo, né? Mas, de 2cm pra menos, pessoal, fica atento, né? Mesmo 2,5cm aqui. Fica atento que você pode, numa noite, perder os seus enxames, né? Que tanto você cuidou e tal, quando você menos perceber, você pode tá perdendo o seu enxame, né? Então, pessoal, faz isso, né? Coloca o isoporzinho, ó, pra você ficar mais tranquilo, né? Envolta tudo, lacra bem. Vou fazer, eu acho que mais pra frente, vou fazer um vídeo mostrando tudo certinho, né? Então, tá aí, pessoal. Fica a dica pra vocês, né? Pra vocês não perder o enxame de vocês. Fica atento à medida da sua caixinha.